Fala, galera do Clóvis Mivro, estamos em mais um vídeo e hoje vamos falar mais uma vez sobre o Aldebaran de Toro Revival Edition, que será lançado agora em agosto de 2024, beleza? Deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e bora para o vídeo. E o último Cavaleiro de Ouro Revival foi anunciado bem no iniciozinho do mês de fevereiro. Já tem preview aqui, bastante informações aqui no canal para você ver, mas hoje eu vou dar um pouco mais da minha opinião sobre essa figura que ela vai fechar os 12 Golds Revival, né? Também com a notícia de que a Bandai irá fazer um re-estoque apenas para a loja Tamashi Store em Tóquio, né? Para as lojas da Tamashi Store, dos 9 Cavaleiros de Ouro, tá? Muita gente criticou, ai, para que lançar tudo de novo, gente? Não vai lançar, vai só botar no mercado de novo para vender, ou seja, itens com maior e chaca. Se bem que o chaca vai sair agora versão Revival, né? Versão 20 anos, então ele não vai entrar nesse re-estoque dos Golds, que já vai ter uma versão dele nova que vai sair, né? Nova entre aspas, que é o chaca de 20 anos, vai sair agora em julho, né? E se não me engano, e nem o Doku, porque o Doku lançou tem um mês, certo? Então vocês estão vendo aí a lista dos que vão ser lançados novamente. Ah, mas o Máscara da Amor de Novo, cara, quanto mais ter no mercado é melhor, igual, por exemplo, o Iori, o Saga, que são figuras que custam R$ 2.000,00, eu estava fazendo uma pesquisa de preço, o Iori lá fora custa R$ 2.200,00. Aqui no Brasil você não consegue nem achar usado, então esse item, esses itens vão cair o valor em muita coisa, você vai passar a achar o Iori por R$ 1.000,00, foi o caso, até, né, ou ter R$ 900 e pouco, mas acho que R$ 1.000,00 você consegue achar de tranquilo. Então, cara, é ótimo esse lance de re-estoque. Ah, mas eu já tenho ele. Cara, é só você não comprar, o seu bolso vai agradecer, você ficar um mês sem comprar Clough Meep, algum item no seu coração, o seu bolso agradece. Então, é bom parar de checlar um pouco aí, porque, pô, Clough Meep já está custando a ter re-estoque. Durante a pandemia estava tendo sempre, né, chegou a ter dos Bronze e veio um Revival, chegou a ter de alguns Golds, dos Sogs, de guerreiros, do Siegfried, né, Guerreiro Deus, e depois parou, em 2022 já não teve mais, né, nem em 2023 e por aí foi. Então, e Dragon Ball tem direto, todo ano tem mais de 3, 4 peças em re-estoque, e Clough Meep não tem, infelizmente. Então, a gente tem que agradecer que tem em re-estoque, certo? Então, o Aldebaran vai chegar em agosto, tá, as pré-vendas já começaram agora em março, em agosto de 2024 será lançado, o valor de R$ 24.200,00, com as taxas já. As taxas que eu digo do site da Tamash Web, quem tiver conta lá e tal, compra direto com eles, né. Cara, eu vou chutar isso mais ou menos uns R$ 1.200,00, R$ 1.300,00 aí, para quem for importar aqui no Brasil, não vou falar não, porque geralmente pega a gente surpresa, né. Ou vem muito caro, ou vem no preço que a gente nem imagina, né, de barato. Mas o problema é que está esgotando muito rápido quando chega no Brasil, esse é um outro vídeo que eu vou fazer. Então, o único insta que o Aldebaran vai vir é o cabelinho curto dele, que quando ele aparece na saga de Poseidon, é a saga de Asgard. Eu achei isso um insta interessante. Talvez poderia ter vindo aquela capa toda rasgada, né, de PVC, igual a gente tem costume aí, de PVC ela toda aberta rasgada, para você deixar naquela pose dele quando ele morre. Seria muito legal também ter vindo esse insta. Sobre a questão do tamanho da capa, pelo que falam, né, e até no próprio site da Tamashii, parece que foi arrumado, né. Porque as imagens que a gente vê, tirando a do cabelinho curto, as imagens que a gente vê, o que acontece? São da primeira versão. É da primeira versão, eles não vão refazer aquelas fotos. Mas o próprio site da Tamashii, para quem quiser entrar o link aí, está dizendo que houve reparo nas especificações desse relançamento. Então, provavelmente, arrumaram. E isso só iremos saber em agosto mesmo. Mas, para mim, é um detalhe que não me incomoda nada no lance da capa do Aldebaran. É só puxar o corpinho dele que fica tranquilo. Tá? Então, o Aldebaran vai lançar aí o valor de 24 mil ienes em agosto de 2024. Fechou? Vai pegar? Quem vai pegar aí? Comenta aí. Eu não sei se eu pego. Já tem o OCE, já tem a primeira versão. Não sei ainda. Talvez. Talvez sim, porque não é fibra imponente. Mas não está nas minhas prioridades, não. Deixe seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho